Olá, boa tarde a todos professores, estudantes, essa é mais uma aula de filosofia do ensino médio, segunda série. Nós estamos aqui, né, nesta aula, o professor Marconi. Oi, professor Marconi, ele vai nos acompanhar. Boa noite, Tânia, boa noite a todos vocês, alunos. É uma alegria tê-los conosco nesta aula do Centro de Mídias, hoje com a professora Tânia, aqui da equipe curricular de filosofia. Tenham todos uma boa aula. Obrigada, Marconi, sempre muito gentil. Essa aula, nós vamos trabalhar uma habilidade bem complexa. Os professores que estão nos acompanhando, sejam bem-vindos. Essa habilidade é questionar a realidade social e planejar ações de intervenção solidária. Essa habilidade, ela tem uma característica interessante. Ela apresenta dois verbos. Então, vai ser uma aula bem complexa, na medida em que, primeiro, nós vamos trabalhar a questão do questionar. Em segundo momento, uma questão sobre intervenção, a intervenção na realidade. Então, nós temos uma habilidade com um movimento bem complexo. Eu espero ter muita sorte em conseguir desenvolver essa habilidade tão complexa em uma aula. Nós sabemos que os professores e os materiais, eles trazem outras orientações para o desenvolvimento dessa habilidade. Esse é apenas um complemento que o professor pode utilizar ou não. Fique a critério dele, dependendo do planejamento. Certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos algumas imagens, algumas imagens bem interessantes. E aí nós vemos nessas imagens o quê? Nós vemos pessoas, duas pessoas que estão sozinhas em um ambiente. E nós temos pessoas atuando de forma conjunta. Nós temos algumas pessoas que estão dividindo lá o trabalho, transportando alguma coisa pelo rio. E nós temos uma corda, onde muitas pessoas estão segurando essa corda estão segurando essa corda. A gente não sabe exatamente o que elas estão fazendo, é só uma imagem. Mas nós já podemos imaginar que existem ações que as pessoas estão sozinhas e ações que as pessoas estão trabalhando em conjunto. Quando eu penso essas situações, o que a gente pode imaginar? O que essas situações nos inspiram? O que a gente pode pensar sobre elas? É claro que ali a gente tem uma imagem, aquela imagem daquele senhor de amarelo, ela tem uma... é uma imagem que se remete a uma outra cultura, aparentemente. Mas ele está ali sozinho, tem uma pessoa que está com um chapéu, que nós não podemos ver o rosto dela, que também está numa situação solitária. E outras duas imagens que apresentam as pessoas trabalhando juntas. Então, aí, o que a gente tem? Um primeiro movimento, né? Em que momento... Essa é uma pergunta, né? Que vamos tentar interagir aí nessa pergunta. Em que momento nós mais utilizamos a palavra solidariedade? É uma aula que fala sobre solidariedade. Em que momento nós utilizamos? Pensem um pouco, né? Quando vocês assistem lá o programa de televisão, ou assistem uma, sei lá, uma novela, ou noticiário, em que momentos vocês percebem essa palavra? Ou mesmo no cotidiano de vocês, quando vocês percebem que uma ação, ela é solidária. Vamos pensar um pouco sobre isso? Olha, eu vou dar o quê? Um minutinho, pode ser? Um minuto, um minuto e meio, para vocês escreverem aí no chat. Vamos abrir o chat. Em que momento nós mais utilizamos a palavra solidariedade? Vamos lá? Um minutinho. Um minuto. E aí 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 Obrigado. Obrigado pela interação de vocês. Nós tivemos colocações aqui muito interessantes, mas eu gostaria de destacar três delas. A do Enzo, que colocou assim, quando você ajuda uma pessoa, a Rafaela, que disse, nos momentos difíceis, e também o Wendel, que falou em tempos de crise. Olha, muito bem, muito bem, muito bem, eu tenho certeza que a gente tem muitas outras questões aí, e é efetivamente isso, isso mesmo, né, esses são os momentos que nós usamos a palavra solidariedade com mais frequência, né, mas o Marconi falou aí, outra, outra, pode falar, Marconi, pode falar aí no ar. Em off aqui, gente, em off aqui, gente, rolou muita pizza, né, pizza, pizza também, pizza é um momento de solidariedade, mais ou menos, porque dependendo da fome, aquele último pedaço pode ser muito disputado, não é verdade? Mas, muito obrigada pela participação, é bem interessante a gente ter uma aula que os alunos participem, é por isso que a gente está aqui no centro de mídias, é para que ninguém fique estudando sozinho, né, é lógico que vai ter uns momentos que a gente vai ter que pegar o livro, estudar sozinho, mas é interessante a gente ter esse momento de interação. Então, esses são efetivamente os momentos que a gente mais usa a palavra solidariedade, e a palavra solidariedade, ela tem uma extensão muito grande. Vamos ver um pouco a extensão dessa palavra? Ela é característica ou qualidade de uma ação. Ela significa também compromisso, pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras, e cada uma delas a todas. É o famoso um por todos e todos por um. Significa também, mais para frente, né, significa sentido de empatia, amor ao próximo. Próxima tela. Isso. Significa também uma ideia política. Luta por uma sociedade igualitária. Nós vamos tentar passar aqui por todos esses sentidos da palavra solidariedade, que na verdade é um só, né, é que é uma palavra que ela é muito extensa. Geralmente, como vocês acabaram de manifestar aí no chat, a gente pensa em solidariedade quando acontece alguma tragédia, né, acontece um problema sério, e aí as pessoas se unem para ajudar um grupo que passa por uma situação difícil, ou mesmo na nossa família, né, às vezes uma pessoa precisa de apoio das outras pessoas da comunidade, vizinhos. Então, nós estamos sempre, assim, alertas, na medida em que nós podemos ajudar. A solidariedade, muitas vezes, ela pode ser confundida nesse sentido com caridade. E não está errado, porque a caridade manifesta a solidariedade que nós temos com o próximo, né. Mas, aqui nós vamos destacar um pouco mais a ideia política de solidariedade, né, porque as pessoas podem ser solidárias, inclusive com as pessoas que elas não conhecem, e a solidariedade, ela se manifesta no dia a dia, no cotidiano, nas mais diversas ações. A solidariedade, ela é uma característica também da política, que nós vamos ver um pouco mais para frente, certo? Próximo, por favor. Ah, não, volta, desculpa, eu errei. Então, as relações pessoais e as relações políticas, elas demandam o quê? Solidariedade, que pode ser natural, gerada em sentidos semelhantes e necessária, quando a gente pensa em auxílio social, que foi, geralmente, o que foi respondido aí no chat e que está absolutamente correto. Nós só vamos ampliar um pouco essa visão, ok? Próximo, por favor. Isso, vamos pensar um pouco a solidariedade na vida republicana. Quando a gente pensa em república, a gente sempre tem que pensar no seguinte, é a ideia muito interessante de que existe uma base em que todos devem estar nela. Então, assim, quem faz a lei deve se submeter à lei. Quem não faz a lei deve se submeter à lei. Então, todos devem se submeter a uma lei. Essa é a ideia republicana de que todos participam da vida. E num movimento democrático, numa sociedade democrática, todos participam, inclusive, direta ou indiretamente, da elaboração dessas leis. Mesmo porque as leis, elas não podem ser muito distantes da cultura de um povo. As leis, elas servem para aprimorar a vida na sociedade. E, neste aprimoramento, muitas vezes, as leis, elas levam o quê? As pessoas a trabalharem juntas, a ter um compromisso. Lembra da ideia de solidariedade como compromisso? Vamos continuar nessa ideia, que é a base da sociedade republicana. E, quando a gente pensa em lei, a gente sempre pensa no quê? Num dever, um dever ser. Então, essa solidariedade, que é humana e que, muitas vezes, é horizontal, porque se diz respeito aos meus iguais, como vocês acabaram de falar. Então, assim, eu vou ajudar alguém que precisa, eu vou ajudar algum familiar. Ai, aconteceu uma enchente, um desmoronamento. Vamos lá auxiliar. Todas essas questões de solidariedade horizontal, elas também têm um perfil vertical. Ou seja, há uma demanda da sociedade para que todos sejam solidários em diferentes momentos. Inclusive, nos momentos em que não há uma necessidade explícita de apoio, de ajuda, de caridade. Vamos ler aqui uns trechinhos. Vamos lá pegar um trecho do Maquiavel. Ótimo, muito obrigada. Esse trecho do Maquiavel é da obra O Príncipe. E o Maquiavel, ele vai falar uma coisa muito importante. Porque, quando a gente fala em solidariedade, a gente sempre pensa o quê? Na solidariedade como algo prático. Algo que se faz no cotidiano. Então, eu vejo a pessoa ajudando. Eu vejo as coisas acontecendo. E aqui a gente vai pensar um pouco como a filosofia, diante da solidariedade como uma questão política, ela estabelece o quê? Uma ideia de que as coisas têm que estar acontecendo e mudando e sendo aprimoradas. Então, vamos lá. No texto do Maquiavel. Mas, sendo minha intenção escrever algo de útil para quem por tal se interesse, parece-me mais conveniente ir em busca da verdade extraída dos fatos e não a imaginação dos mesmos. Pois muitos conceberam repúblicas e principados jamais vistos ou conhecidos como tendo realmente existido. Em verdade, há tanta diferença de como se vive e como se deveria viver, que aquele que abandone o que se faz por aquilo que deveria fazer, aprenderá antes o caminho de sua ruína do que sua preservação. Eis que um homem que queira, em todas as suas palavras, fazer profissão de bondade, peder-se-á em meio a tantos que não são bons. Este é um capítulo 15 da obra O Príncipe de Maquiavel. Então, o que Maquiavel está dizendo? Ele não está falando sobre solidariedade, mas ele está falando de viver em sociedade, que é um aspecto que manifesta a solidariedade. A gente só pode ser solidário porque a gente vive em sociedade, junto com os outros. Vamos ao próximo texto. Que aqui é um texto do Cícero ou Quíquero, como algumas pessoas gostam de falar. Ele vai falar sobre a república, o nosso assunto, quando a gente pensa em solidariedade no viés político. Mas não é bastante ter uma arte qualquer sem praticá-la. Uma arte qualquer, pelo menos, mesmo quando não se pratique, pode ser considerada como ciência. Mas a virtude afirma-se por completo na prática. E seu melhor uso consiste em governar a república e converter em obras as palavras que se ouvem nas escolas. Então, olha só. A gente está falando de dois autores da política. Tanto Maquiavel como Cícero, são autores antigos, que eles tratam desse elemento fundamental, que é o viver em sociedade. É aquilo que se faz no cotidiano. Então, como isso vai desembocar na questão da solidariedade política? Vamos em frente. Próximo. E aqui mais um texto, um trechinho do Cícero para a gente ler. É, pois, começou o africano. A república é a coisa do povo, considerando tal. Não todos os homens, de qualquer modo, congregados, mas a reunião que tem seu fundamento no consentimento jurídico e na utilidade comum. Pois bem, a primeira causa dessa agregação de uns homens a outros é menos a sua debilidade do que um certo instinto de sociabilidade, em todos inato. A espécie humana não nasceu para o isolamento e para a vida errante, mas para uma disposição que, mesmo na abundância de todos os bens, a leva a procurar o apoio comum. Olha aqui, a gente já está dando uma virada na ideia de solidariedade. Então, as pessoas, elas se juntam, elas estão juntas, não só nos momentos de dificuldade, mas elas estão juntas na composição da sociedade. E a gente percebe isso não lendo livros ou buscando o que os autores imaginaram de sociedades utópicas, mas vivendo isso na realidade. É essa a atenção que nos chama tanto Maquiavel como Cícero. As coisas acontecem no mundo, na realidade, no cotidiano. E a filosofia, ela vai pensar a solidariedade não apenas naquele verbete de dicionário, mas ela vai tentar perceber como a solidariedade efetivamente está estabelecida no cotidiano para além das situações de necessidade, como a gente acabou ouvindo aqui no texto do Cícero, a fala do africano. Ainda que a gente tenha abundância, ainda que a gente não tenha nenhuma necessidade, nós ainda assim precisamos do apoio dos outros. E é importante porque também a gente dá o apoio. A sociedade, ela é assim. Vamos para o próximo slide, por favor. Então, vamos falar um pouco sobre esse Estado republicano. O Estado republicano, ele oferece condições para a organização dos cidadãos, a fim de que participem da definição de políticas e exercitem a responsabilidade social. O Estado, com legitimidade e capacidade efetiva de reformar instituições e fazer cumprir as leis propostas e aprovadas democraticamente. O que isso significa, gente? Vamos pensar um pouco. Quando a gente pensa que o Estado, ele tem legitimidade para reformar as instituições, significa que as coisas estão dadas e terminadas? O que você acha, Marconi? Parece que não. Não, efetivamente não. Quando a gente pensa, por exemplo, num conceito, parece que está tudo lindo, está tudo maravilhoso, está daquele jeito. Mas quando a gente olha para a realidade, que é o que o Maquiavel nos aconselhou, o que o Cícero nos aconselhou, as instituições estão aí e elas sempre precisam ser o quê? Aprimoradas. Então, num mundo real, a gente pode até ter um conceito cristalizado sobre as coisas, mas num mundo real, como isso se pratica? Não é mesmo? Vamos pensar um pouco mais sobre isso. O Estado, ele deve ser dotado de legitimidade. E o que a gente tem no Estado que ajuda nessa legitimidade do Estado? São os serviços públicos. E nós temos funcionários públicos. E aí você pergunta, mas qual é a função do funcionário público na sociedade? Ele tem que buscar servir o público. Mas isso significa que ele é uma pessoa abnegada, que ele não tem interesses? Sim, ele tem interesses. Quando a gente presta concurso para o serviço público, significa que nós temos interesses. E quais seriam esses interesses? Muita gente fala assim, a estabilidade no emprego. É, o interesse é interessante. Então, o meu interesse particular de ter estabilidade, ter um emprego mais estável, não significa que eu não tenho que fazer o meu trabalho de forma adequada. E para existir um serviço público, existe o quê? As pessoas contribuem para isso. Por onde? Por impostos. Então, existe já aí uma solidariedade da população que é provocada pelo Estado para se oferecer serviços para todos. Olha, a gente já pensando outro viés do processo de solidariedade. Então, vamos para o próximo. Próximo slide, por favor. Solidariedade com o princípio de Estado. E aí a gente pode pensar bastante na questão das políticas públicas. Vamos fazer aqui um exercício de pensar a política pública. Todo mundo fala em política pública. Ah, mas o que é política pública de verdade? A política pública, ela sempre tem que ser pensada pelo seguinte viés. A gente tem um problema, que é um problema público. Lembra lá que no começo vocês falaram que as pessoas se unem, para ajudar as pessoas quando tem algum problema, uma enchente, um desmoronamento, ou mesmo um problema de saúde. Sempre nós temos um problema. Um problema público, ele sempre se dá, na maioria dos casos, para ter visibilidade por falta ou por excesso. Vamos pensar um pouco, vamos pensar num problema que a gente teve durante muitos anos. E não significa que não vai ter neste ano. Só porque a gente está com um problema da pandemia, não significa que a gente não tem outros problemas de saúde. E um problema grave que tem acontecido, por exemplo, é a questão da dengue. Todo mundo esqueceu da dengue, ninguém está falando nela. Então, a gente tem um problema de o quê? De um excesso, excesso de mosquitos, que causa doença nas pessoas. E elas o quê? Elas inflam a sua presença nos hospitais. Então, a saúde, ela se vê uma série de pessoas. Então, você tem um problema de excesso. Então, o que acontece? O Estado, ele tem que tomar uma providência. Mas se as pessoas não forem solidárias e se movimentarem para acabar com os focos do mosquito lá da dengue, não vai acontecer. Vocês entendem? A solidariedade, ela está nas coisas muito pequenas. E cabe ao Estado fomentar essa solidariedade, que muita gente acaba falando assim, mas eu não estou nem aí, eu não estou com dengue. Mas se você não é solidário, cabe ao Estado ser. Ele forçar essa sua solidariedade. Porque a gente pensa na solidariedade, geralmente como uma questão muito espontânea. Mas cabe ao Estado, ao Estado republicano e democrático, onde todos têm uma igualdade na participação, na voz. Todos estão sob a mesma lei, que todos têm uma atitude, uma ação solidária para o bem comum. Então, a solidariedade, ela pode ser espontânea, eu vejo, me emociono, me solidarizo com a situação de uma ou outra pessoa, mas ela também pode ser provocada. E ela pode ser provocada por uma campanha, ela pode ser provocada por impostos, ela pode ser provocada por uma lei. E a solidariedade, ela pode ser provocada também pela sociedade civil. Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, empresários dando prêmios para ações que vão fazer uma melhoria na sociedade. Então, esse viés político da solidariedade, ela se apresenta no Estado, por meio dos serviços públicos, da legislação. A solidariedade se apresenta como uma forma espontânea entre os cidadãos. E ela pode se apresentar em um conjunto de cidadãos que resolve fazer uma ação solidária. Então, aqui a gente já está pensando nessa ação. Vamos pensar. Então, nesse momento de interação, eu queria que vocês me respondessem, diante de tudo isso que foi falado, de tudo o que vocês pensaram, se vocês conhecem políticas públicas de inclusão. Vocês conhecem? Vamos dar um minutinho, um minutinho, dois minutinhos para pensar se vocês sabem sobre o que... Se vocês conhecem políticas públicas de inclusão e quais políticas vocês conhecem. E depois a gente vai conversar se essas políticas, elas são forçadas, é algo que exige do cidadão uma solidariedade e de que meio. Vamos pensar um pouco? Eu sei que é uma atividade meio complexa, por isso que eu dei dois minutinhos, mas se eu ver que vocês estão respondendo com mais velocidade, a gente volta um pouco antes, está certo? Perfeito. Então, pensem se vocês conhecem, e se vocês conhecem, que política pública é essa? Vamos lá? E se vocês conhecem, 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 e se conhecem, e se conhecem, e se conhecem, Olá, estudantes, olá, professores que estão nos acompanhando. Obrigada por estarem aí, participando. E aí, Marconi, como é que está a participação? Olha, nós tivemos muitas interações e exemplos magníficos, gente. Mas a gente filtra alguns para poder enriquecer a nossa aula. Nesse sentido, a Viviane comentou sobre o Bolsa Família, o Gabriel falou do sistema de cotas, a Ana Carolina citou o SUS, Sistema Único de Saúde, o Gustavo falou da escola estadual, o Antônio citou o ProUni, o Luiz Carlos falou da vacina gratuita, a Júlia citou a AMA, o Cauã falou do centro de mídias e o Vitor citou o Enem. Muito bom, muito bom, muito boa a participação de vocês. E é isso mesmo, vocês citaram vários exemplos, foi exatamente como nós falamos. A solidariedade, ela pode ser espontânea de cada um, mas ela também pode ser fomentada, fomentada pelo Estado, fomentada por organizações que foram citadas aí, a partir de campanhas, campanhas de vacinação corretamente. Por quê? A solidariedade, ela deve ser fomentada sempre em vista do quê? Do bem comum. Então, o Estado, ele pode fomentar essa solidariedade. Inclusive, quando a gente pensa, por exemplo, na lei seca. Eu vou dar um exemplo que não apareceu ali. A lei seca, o que significa a lei seca? Ah, eu não me importo de sair dirigindo, alcoolizado, não estou nem aí. Não, você tem que ser solidário, você tem que prestar atenção que outras pessoas podem sofrer com a sua ação. Então, você vai ser solidário. Ainda que para isso você tenha que fazer um teste de banho, tem que ser multado. A ideia da solidariedade no campo da política é que todos possam se beneficiar e viver juntos de forma harmônica, de forma sempre priorizando o bem comum. Está certo? Então, vamos lá para a próxima tela. Aí eu busquei aqui, para ilustrar com vocês, um pouco sobre o que a Constituição diz sobre a palavra solidariedade. Agora vai ficar um pouco mais complexo, tá, gente? Porque texto constitucional é mais complexo da gente ler, né? Então, vamos lá. Dos princípios fundamentais, título 1, artigo 3º, constituem-se objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo. Então, aqui a gente tem uma série de objetivos fundamentais, né? Que o Estado brasileiro tem que ter e, dentre eles, a solidariedade. E essa solidariedade, ela deve ser não apenas espontânea de cada um, dependendo de cada um, mas ela tem que ser fomentada em todas as situações, tá certo? Por isso, algumas políticas públicas, elas buscam esse bem comum. Quando a gente fala, que falaram da política de cotas. Gente, excelente exemplo, né? Quando a gente pensa que uma sociedade tem que ser solidária, e você vê um grupo que foi prejudicado ao longo de séculos, porque teve um processo horroroso de trabalho escravo no Brasil, desde lá da colônia, que as pessoas foram sendo descriminalizadas. Durante todo esse tempo, o que é as cotas? É essa solidariedade, né? Ó, vamos abrir espaço para as pessoas que, durante muitos anos, durante séculos, não tiveram oportunidades adequadas nesse país. Então, essa é uma ideia de Estado republicano, de Estado democrático, e que todos têm que contribuir, ainda que eu não tire, efetivamente, agora, um dinheiro do meu bolso, por meio de impostos, que vai financiar as políticas públicas, há a possibilidade de fazer alguns ajustes necessários na nossa sociedade, para que ela seja uma sociedade livre e justa, como está dizendo o texto constitucional, certo? Vamos lá, pensar, outro momento que aparece a solidariedade, é a sessão 2, dois servidores públicos, é isso? É um texto constitucional? Isso, próximo slide. Isso, fiscalização contábil, financeira e o seu alimentar. Fala a verdade, ninguém leu esse trecho da Constituição, não é verdade? Difícil, né? Mas aí a gente vai, vamos lá. Fala, Tânia. Artigo 74, é nesses momentos que a gente lê, né? Artigo 74, os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno, com a finalidade de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Parágrafo 1º da sessão 9, da fiscalização contábil e financeira orçamentária. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União sob pena de responsabilidade solidária. O que significa? As pessoas que estão ali, naquele trabalho, lembra que a gente já falou do serviço público, aquelas pessoas que têm a missão de observar a questão orçamentária e financeira do Estado, ela não pode fechar os olhos, porque se ela fechar os olhos, aquele grupo que é responsável por isso, eles vão ser acusados de responsabilidade solidária, ou seja, agiram de alguma forma apoiando algo que não deveria ser feito. Então, é uma responsabilidade que vai caber àquele grupo. Então, eles têm que agir juntos para o melhor olhar, o melhor cuidado com a questão pública. Está certo? Vamos para o próximo, outro sentido de solidariedade, também lá na seção 2 da Constituição, artigo 40, o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos, que seria a contribuição previdenciária do servidor público, terá caráter contributivo e solidário, mediante a contribuição do respectivo ente federativo de serviços ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Atuarial tem o sentido também de equilíbrio de contas. Então, vamos lá. Aqui, o que está dizendo? Que as pessoas têm que contribuir, todas juntas, todas contribuem. E não contribuem individualmente. Contribuem pensando que todos terão acesso àquele conjunto que foi angariado por todos. Em algum momento, alguém vai ter uma parte. Então, você não pode simplesmente falar assim, olha, eu contribuí para a previdência durante 10 anos. Agora, eu quero que esse dinheiro vá, sei lá, eu quero dar para a ração do meu cachorro, porque eu não preciso desse dinheiro. Eu quero tirar. Eu quero sair dessa história. Eu quero levar o meu. Não pode fazer isso. Por quê? Porque é solidário. Você tem que pensar que a sua contribuição não é só para você, mas ela tem um conjunto de pessoas que estão ali todas juntas naquele movimento de previdência social dos servidores. E a gente poderia dar outros tantos exemplos, gente. Mas eu acho que esses são os mais efetivos quando a gente olha a Constituição. Existem vários exemplos nesse sentido. Vamos fazer uma atividade? É sempre bom fazer uma atividade. Bem rapidinho. Vamos lá. Responda, indicando V ou F, verdadeiro ou falso, para as afirmações que seguem. A palavra solidariedade nos diferentes artigos constitucionais tem sentido religioso? B. No parágrafo 1º da seção fiscalização contábil e financeira e orçamentária, há a indicação de irregularidade ou ilegalidade, devem ser comunicadas ao Tribunal de Contas da União sob pena de responsabilidade solidária. Nesse contexto, o solidário tem um sentido de obrigação partilhada entre diferentes indivíduos acerca de um compromisso? C. Na seção 2 dos servidores públicos, ao contratar o regime previdenciário, indica que este deverá ser contributivo e solidário. Isso significa que a contribuição deverá ser resgatada pela pessoa ou seu representante, se o contribuinte se ausentar? Vamos pensar um pouco a partir da aula. Acho que uns 50, 40 segundos, né? 40 segundos, tá bom? São só 3 questões para colocar VOF. Vamos lá? 30 segundos. Até a próxima. Amém. Vamos fazer a verificação, próximo slide. Vamos ver se vocês acertaram, olha aí, né? A primeira, a A é F, a segunda é V e a terceira é F, né? Se vocês tiverem dúvida, é só recorrer ao texto novamente, certo? Então, gente, para finalizar, eu vou pedir um exercício para vocês. O que vocês podem entregar para o seu professor ou não? É sempre importante que vocês façam exercício. Façam um projeto de intervenção solidária. Vamos testar fazer esse projeto? Escrevam. Não se esqueçam que a intervenção solidária tem que pensar de uma forma de beneficiar a maioria das pessoas. Pense que um projeto tem que ter quem vai fazer, quem vai participar. E nesse projeto, a questão, quem vai contribuir de forma financeira? Porque tudo demanda ou dinheiro ou um esforço de tempo. Vamos pensar sobre isso? Tentem fazer um projeto, converse com o seu professor, né? Façam um projeto de intervenção solidária. Veja quais são os itens que precisam estar ali disponíveis para vocês. Tá certo? Um abraço. Obrigada. Até mais. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.